Olá, tudo bem contigo? Hoje eu quero falar contigo sobre um dos benefícios, e no meu ponto de vista é o benefício mais importante quando nós estudamos constelação familiar, que é o sair do julgamento. O ser humano, por essência, ele costuma julgar muito, julgar o tempo inteiro. Isso é certo, isso está errado, isso que você fez não deveria ter sido feito assim, enfim. A gente sempre tem um conceito, um pré-conceito definido sobre tudo. Só que o que a gente precisa entender? Aquilo que você pensa é baseado na tua vivência, na tua experiência, naquilo que você teve de experiência até esse momento. Então, a mentalidade que nós criamos é baseada em tudo isso, em todas essas memórias que nós tivemos ao longo da vida. Então, aquilo que você tem como certo ou errado é o que você pensa. Para outra pessoa, talvez ela tenha um posicionamento completamente diferente. E quando a gente começa a perceber dentro dos grupos familiares, que as pessoas muitas vezes elas acabam fazendo ou deixando de fazer algo justamente por causa do sistema, justamente porque está no DNA dela, justamente porque é mais forte. E daí, como que eu vou julgar aquilo se eu não sei o que a pessoa viveu, eu não sei o que ela passou, eu não sei o que ela está sentindo. Então, o sair do julgamento é muito libertador, porque você só consegue sair do julgamento quando você consegue ter empatia pela pessoa. Você consegue entender que aquela pessoa só está oferecendo aquilo. E é muito libertador isso, te promove uma série de cura, quando você entende que o teu pai, a tua mãe só te ofereceram o que tinham. Só te ofereceram o que eles sabiam, o que naquele momento era o melhor naquela situação. Não necessariamente que seja o melhor para você, mas para eles foi tudo o que eles conseguiram oferecer. Então, quando você sai desse ponto de vista, você consegue ampliar a tua consciência, você consegue perceber que aquela pessoa, ela não tinha condições emocionais, mentais, financeiras, não tinha condição de oferecer uma coisa diferente. Você começa a aceitar e isso te traz alívio, isso te traz libertação, cura e muito, muitas, muitas, muitas coisas. Por quê? Porque faz você ver a vida de outra forma. Pense nisso, tudo de bom para você e até o próximo vídeo!